E aí? Bem vindos à live! Olha, tivemos um update no Modern Warfare Eu não quero zicar mas vou ser obrigado a zicar Eu deixei o jogo aberto aqui por uma meia hora e até agora não crashou Até agora não crashou então vamos ver Alô? Vocês pegaram minha frase cortada pela metade? Vocês pegaram minha frase cortada pela metade agora? Fala aí pra mim Ah, então eu tenho que esperar um tempinho antes de começar a falar O que eu tava dizendo é que o Modern Warfare 2 foi atualizado aqui por causa do preload do multiplayer, tá? o preload tá liberado no PC e tal vai liberar amanhã pra jogar às 14 horas, eu acho sei lá que horas vai liberar e... eu deixei o meu jogo aberto aqui, tá aberto a meia hora olha aqui meu jogo tá aberto aqui, ó já faz meia hora que ele tá aberto até agora até agora não crashou eu não quero zicar eu não quero zicar, mas... vocês viram que o YouTube tá todo redondinho agora, mano? tudo, tudo tá redondinho agora tudo tá redondinho, ó ó, tudo redondinho terminei as redondinhas tudo redondinho chat redondinho isso aqui tá feio, hein YouTube tô vendo essa porra aqui, ó ó, 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 ó eu tô vendo essa porra aqui, ó o jogo tá aberto ali, mano a meia hora, a meia hora vamos ver agora, vamos ver agora pra quem perdeu a live de ontem eu tentei jogar o modo campanha do Modern Warfare 2 e ele crashou tipo, crashou todas as vezes que eu tentei a primeira tentativa até que durou um tempinho deu pra fazer metade de uma missão mas daí só crashou, mano eu entrava e crashava, entrava e crashava juntos na live tentamos resolver de todas as formas possíveis tentamos de tudo tentamos de tudo e não resolveu, então parece que com esse update aí as coisas se regularizaram vamos torcer pra que tenham se regularizado, deixa eu ligar os alertas aqui João Paulo Folador obrigado pelo superchat é verdade, mano Se eu errar as granadas, o jogo cracha, mano. Bem lembrado, bem lembrado. Obrigado, Arthur Freire, pelo superchat. João Victor também. Vai ficar no canal a parte da campanha? Vai. Se tudo der certo, vai. Tudo bem. Talvez eu devesse repetir a missão, porque muita gente não viu. Eu só não queria ver aquela cutscene de novo, mano. É, mas seria melhor eu repetir a missão, cara. Porque muita gente não viu ontem. Eu vou repetir a missão, eu vou repetir a missão. Então, vamos... Não vamos enrolar, então. Vamos direto ao assunto. Já vou entrar no jogo. Vou dar uma pausinha aí nos... No superchat. Só respondendo João Paulo. Não sei se vai ter FTC, não. Mas não posso te garantir, infelizmente. Vamos lá. Vamos começar o jogo, então. Ligar o... O volume. Ó, já vou avisando pra vocês. Se o jogo crashar... Eu vou pro Overwatch. Eu juro que eu não tô torcendo pro jogo crashar, tá? Eu gosto de jogar Overwatch, mas eu quero que funcione essa porra. Tá bom? Então, vamos nessa. Reiniciar missão. Não, não, não. Veterano, não. Puta que pariu. Tá bom. Vamos no veterano, então. Foda-se. Veterano é um saco, mano. Eu não gosto de jogar God Kod no veterano, mano. O jogo fica chato, mano. Se levarem ela, a gente perde ela de vez. Vamos resgatar ela, então. Isso não vai acontecer, John. Repete, general. Isso é um cabo de guerra, senhores. A gente vai recuar, não avançar. Isso pode dar pra mudar depois no meio. É que o veterano é aquela coisa, mano. Tu não consegue nem apreciar o jogo direito, mano. Tu toma um tiro. Ben, tua vida tá no vermelho. Ah, mas isso é realista. Tá me falando pra abandonar ela? Eu tô falando que não posso ajudar. Mas não vou te impedir. Eu vou estar com ela em 12 horas. Só não vai se matar, John. A Lázaro não é querer isso e nem eu. General, a Kate não é sua amiga. Guerra não é sobre amigos. Sobre inimigos. Boa sorte. A gente vai bater de frente com a Kate bem na casa deles. Vai ter um monte deles protegendo a Lázaro. Como é que a gente vai fazer? Desce isso pra mim. Assisti novamente a cutscene. Ela apareceu no final da primeira live, mas tudo bem. Pra onde? Até agora não crashou, hein? Me avisem se o som do jogo estiver muito baixo. Eu acho que não dá, mas me avisa. Capitão, é a Fara. É agora. Ok. Tô pousando em um. Vai ao Machado. Valeu, mano. Conconho tá a caminho. Copiado. E começa o gameplay. A gente tá na D.A. agora. Tá. Vamos pousar por aqui. Cass, você fica no helicóptero dando cobertura. Vamos avançando aos poucos. Entendido. Pra cima deles, então. Vamos resgatar a Lázaro. Misty bump. Lembrando que amanhã, multiplayer, hein, mano? Obrigado pela ajuda. Temos inimigo em comum. E uma amiga também. Vocês estão prontos? Tudo pronto. Vejo você depois. Todas as estações. Vamos avançar. Caralho, que diferença essas cutscenes pra as do Gotham Knights, né, mano? Eu vi umas gameplays lá do Gotham Knights. Os bonecos tudo duraço, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Mudar de dificuldade. Casca grossa. Vamos ter que reiniciar? Não. Beleza. Valeu, Arthur, pelo sub, mano. Zero motivo pra pegar a munição de novo, né, mano? Vamos lidar com a escolta antes. Aí a gente resgata a Lázaro antes de estar aqui e chegar na fronteira. Olhem onde atiram. Tem pibis nessa estrada. Capitão, tudo pronto aqui. Todas as estações. Fogo liberado. Soldados, avançem. Eles sabem que a gente está aqui agora. Essa primeira parte aqui eu já fiz ontem, tá? Estou refazendo agora. Mandou um molotovizão. Aqui vai vir um carinha. Foi para o saco. Lançador abatido. Bolta que pariu. Bolta que pariu. Cuidado onde atira na picaça. Tem um aliado nela. Você não perdeu jeito, Clara. Como nos velhos tempos, Capitão. Irmão, ataquem o próximo trigo. Pior que para uma missão de perseguição, essa aqui está bem legal, mano. Eu gosto muito mais quando tu tem uma arma assim do que uma minigun. Sei lá. É tão sem graça quando é minigun, mano. Isso aqui é scriptado. Não tem o que fazer aqui, né? Nem adianta. Pior que essa cena é foda. Pior que essa cena é foda. Virar de cabeça para baixo é pior, porque daí o controle fica invertido. Sem creches até agora. Sem creches até agora. Eu não posso subir mais. Você tem que cortar a corda. Consegui! Bolta para a luta, sargento. O comboio está se afastando. A gente tem que continuar. Todas as estações. Ainda estou vendo o comboio. Copiado, Cass. Continua assim e avança até Alaska. Mandei um soldado por você, cargente. Copiado. Onde vocês estão? Estamos chegando. Dez, desligo. Cadê meu nitro? Falta uma musiquinha mais alta aí, mano. Uma musiquinha de perseguição estilo Matrix. Provavelmente isso é um problema de mixagem. O fato da música estar muito baixa. Está ligado? Inclusive, deixa eu aproveitar e já arrumar isso agora. A música está muito baixa, mano. Ela já está 20% mais alto que o resto. Eu vou baixar tudo aqui. Vou botar 60% aqui. 60% aqui. Marcas de acerto também. Daí eu vou aumentar o resto. Está ligado? Vocês entenderam, né? Aí me avisa, tá? Me avisa se ficar muito alto, tá? Porque eu vou compensar aqui no OBS. Tá bom? Tá bom? Melhorou. Está vendo a diferença? Ops. Perdi a carteira de um motorista, hein? Está bem melhor. Está bem melhor agora. Com licença, aí. O carro está de boa ainda. O gráfico está no máximo? Está no máximo sim, mano. Está tudo no fucking ultra. Ah, bem melhor agora. É que não tinha muita música antes. Agora ela melhorou. Copiado. Continua. A gente está indo até você. Quer, Nick? Minha patrulha viu o bloqueio da AK adiante. Sim, estou vendo. Você vai ter que pisar fundo. Passa por cima. Mata quantos puder. Bem como eu gosto. Bem como eu gosto. Imagina, pessoal. Hã? Que é isso? Que... Fiz merda. Calma, calma. Filho da puta, que foi isso? Que é aquilo, mano? Bugou tudo. Passa por cima. Desses que não crash, está bom. Vem como eu gosto. Agora sim. Hoje não, pessoal. Nick, eu consegui passar. Com piado, sua lenda. Fica ligado. Coisa vai ficar feia na estrada. Pronto. Agora começam as minas. Várias minipá. Que merda é essa agora? Aqui está colocando minas na estrada. Esses são civis, Nick. Como é que está o som, mano? Está de boa? Quem vai pagar por isso? Eu faço questão de cobrar. Tem minas adiante, sargento. É óbvio que os caras inimigos matam um civil à torta e direito, né, mano? O ocidente não mata ninguém. Zero dano colateral. Ai, meu Deus. Cuidado. Porra. A gente tem que acabar com eles. Eu não tenho ganho todas as minas agora. Não! Não dá, não dá, não dá, não dá. Uff. Tem que chegar mais perto dos caras. Não dá. Tem que chegar bem mais perto. Ver o padrão que eles estão botando as minas também. Ah, quem vai pagar por isso? Tem minas adiante, sargento. Eu faço... Só uma parada engraçada que aconteceu nesse jogo. Que todo mundo estava comentando na internet. Tem uma missão lá que a gente anda pelo México, né? E a gente invade casas dos civis. Porque a gente precisa passar e tal. Atravessar a vila. O jogo manda a gente descalar a situação, né? Tipo, descalate. Significa acalmar os caras, tá ligado? Aí como é que ele manda a gente acalmar os caras? Apontando a arma na cara deles. Tem que acabar com eles. Estamos chegando no das minas agora. Copiando. As minas já eram. Acabou as mina. Não tem mais mina. Falou, otário. Eita porra, não coube tudo num comentário só, mano. Bagulho do bote. Sem crash, manos. Sem crash, manos. Cadê o lançador? Cadê? Acabou os crashes. Acabou os crashes. Qual é o plano? Ou não, né? Eles que lutem, senhor. Eles que lutem. Copiado, tô vendo. Capitão, a Alcatala tá voltando pra cá. Eles vão em porralagem. A gente não vai deixar. Obrigado, Gustavo Teixeira, pelo superchat, mano. Gas, acerta eles com o lançador. Tá, deixa comigo. Acertou. Eu não posso acertar mais do que duas... Eu não posso errar mais do que duas granadas, senão o jogo cracha. Boa, Gas. Passamos, passamos do ponto do crash. Queria dizer nada. Mas passamos. Agora é uma novidade pra mim. Quase acertei o civil ali. Calma aí, manos. Calma. Vamos lá. Já que os caras não sabem equalizar som direito, vamos fazer o bagulho de novo. Menos diálogo. 40%. Vamos lá. 40%. Efeitos... 45%. Os diálogos estão muito altos. E vamos aumentar mais um pouquinho aqui. Me avisa se ficar muito alto, ok? Por gentileza. Porque... Eu tô fazendo isso porque a música tá muito baixa. Entendeu? Foi mal equalizado isso aqui. E a música faz parte, mano. Tem que ter música nessas cenas. A música é pica. Capitão, o turmoio tá indo para a esquerda. Tô pedindo o motório pra chegar na fronteira. Copiando isso, segue. Me dá pra trás. Mata eles. Mata, fica perto. Tamo consigo. Calma. Então, cês não tão ouvindo a música porque ela é muito baixa, mano. Só não perde ela, Nick. Seis, desligo. Os melhores soldados já. Cebas tá com a lasca. Tamo chegando. A gente tem que se separar. Gass, pega um veículo. Vamos atacar eles por todos os lados. Acha outro veículo, Gass. A gente tem que se separar. Tinha um cara casualmente passando do nosso lado. Eita porra. Filho da puta. Caralho. Caralho, travei tudo, mano. Tá de boa o som, mano. Eu não vou atirar essa porra, não. Checkpoint. O cara recarrega a arma enquanto dirige. É muito pica mesmo. Acabou a munição. Pegar cobre nos caminhões. Vai, mano. Vai pro lado. Agora. Eita porra. Manobra pitch não. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Muito obrigado. Aqui tem drones bomba adiante. Como é que eu consegui o drone bomba? Tô o rastão. E a junho de tipo. Anabem a pijama. Ajuda a alcoíra. Tô vendo eles. Adiante. Peguem eles rápido ou agentes aérea. Os dronezinhos, mano. Vou chegar mais perto dos caras agora. O piloto do drone tá na caçamba do caminhão. Não tá mais. Sai. A buzina pra indicar que o cara morreu. Atenção. TPA inimigo adiante. A gente não tem poder de foco pra derrubar o TPA. Chega perto. Quando você tiver pronto, eu chamo a atenção pra você pular. Beleza. Eita porra. Eita porra. Olha os caras. Tem um. Continua, não deixe de acertar você. Ah! Não tem mais carro não, mano. Ferrou. Acabou os carros. Sim. Não tem escolha. Vou ter que mandar. Ouch. Caralho, que susto, mano. Não teve o que fazer. Não tinha carro por perto. E não tem como parar no chão, tá ligado? Eu adoro que o cara consegue controlar o carro antes de entrar naquele assento, né, mano? Bom demais. É que nem o... Qual jogo era assim mesmo, mano? Tu conseguia controlar o carro... Antes mesmo de entrar? Que merda! Continua, Gass. Não deixe ele acertar você. Nossa, ele dá uma adiantada no tiro, mano. Ferrou. Espertão, mano. Não tenho o que fazer, mano. Vou morrer de novo. Ele dá uma adiantada no tiro, vocês viram? Eu não posso só esquivar. Tem que esperar... Tem que esperar parar o laser. Atenção! TPA inimigo... Que just cause, caralho! Chega perto! Quando você estiver pronto, eu chamo a atenção pra você pular! Beleza! Tem que esperar o laser sair primeiro. De merda! Continua, Gass. Não deixe ele acertar você. Gardo, 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 abraço e faz... Uf! Espera aí. Tem. Você tem que chegar perto do TPA. Olha! Ele corrigiu, mano. Chega perto! Ele vai se acertar! Se eu tivesse um nitruzão aqui, seria da hora, hein? Estou em posição! Tá! Se prepara! Agora, sargento! Pula no TPA! Ixi! Mata a bola e sai daí de uma vez, sargento! Tchau! E o meu carro? Ah, tá! Eles vão me buscar de helicóptero, mano. Não tem mais munição. Não tem mais munição. Não tem mais munição. Quase que eu mato ela, hein? Sem equipamento Caralho Vamos ver se tem alguma arma melhor aqui, mano Ah, sempre dá essa travada Quando volta no checkpoint Na real nem sempre, mas Aqui não tem como Pegar munição de Tem mais calma aqui Bom manos, resolvido os crashes Realmente era algum problema do jogo, ele foi atualizado e acabou Por isso que eu morri tão rápido, mano Era shotgun Ah, fi Vai tomar no cu 1 FPS Vamos por cima Vamos por cima Ah, vai tomar no cu Pare de invisível You're ugly as fuck Olha o cara querendo me ensinar a jogar o jogo Isso não é multiplayer Eu já tô jogando de super cadenciado, mano Esse é o cara perigoso Olha o desgraçado, mano Mira na fara, filha da puta Tive que fugir por causa da granada Menos um Menos um Nossa, ela ia pegar em mim mesmo, hein, mano É aqui o V preto, quer atrás de uma vez Gate, coloca a arma Blaswell, se afasta Gate, se afasta Ele é meu Vai jantar Caralho Tudo mesmo Gate Acabou Acabou É uma reunião de família Não dá pra perder Farah Você tá fiada, Alasdor? Vocês também Todos vocês Aqui é o Mazda Vamos pra um lugar seguro Agora Ele tá certo Eu vou na frente Vamos então pela fronteira Valeu, troll É, não crashou mais, mano Farah, obrigada Eu te devia uma Não, a gente que te devia Tamo kit, então Boa sorte pra gente Até a próxima, capitão Soldados, hora de voltar Gate, desculpa, eu não podia deixar John, tudo bem Foi culpa minha Eu não poderia ter deixado John, para Tá tudo bem Ok O problema aqui é outro Os mísseis nunca foram pra Espanha Só os sistemas Sistemas de controle Onde que eles conseguiram isso? Rosos Onde eles estão agora? Eles estão nos mísseis E fora o Hassan Só vai ter uma pessoa Que vai saber onde achar eles É a casa do Sin Nombre? Não, de um dos lugar-tenientes Um tenente do cartel Exatamente Você está aprendendo Minhas fontes falaram que todos os VIPs de Las Almas vão estar lá hoje Alguns foram convidados, mas outros foram Obrigados? Sim Vai discutir o que? Nosotros Las Almas está queimando Eles querem saber quem atiou o fogo Valeu, Phantom Super chat Não é garantido, mas Nossa chance é essa Vamos atacar, então Tenho shadows pra conquistar o país inteiro Eu prefiro que não Só tô falando Uma casa não ia ser problema A gente precisa dele vivo Bom Só com uma reunião, então Como? Dando o que eles querem Dados Eles querem saber quem está aqui Vamos falar Em pessoa? Correto Onde nós entra lá Acha o chefe Enrola ele Eu vou Se você entrar lá Você está morto, irmão Eu prefiro arriscar A gente veio parar Um míssil Então vamos parar Caralho, o Soap nesse jogo O Soap nesse jogo tem o carisma de uma porta, mano Então tá, vamos equipar e agir O Alejandro é da hora Mas o Soap, o que fizeram com o Soap, mano? Shadows em posição Ok Pronto aqui Eu acho que dá pra pousar no telhado Sim Tem dois armados na frente do portão Alejandro, como tá aí? Um maquero dentro Caralho Como você conseguiu? A força Tô vendo o Soap Fora da verdade Viram ele? Sim, agora Eca, pangas burros Tão deixando ele entrar Decidem coragem Calma que a gente jogou só metade, né? Vamos ver se o Soap melhora É porque o Soap era o cara fodão no MW2, mano Ele era o nosso líder Hermano Alejandro? Como é que você... Depois, escuta Dá inteligência pra eles Não mente Fala o que você sabe Senão eles vão matar você aqui Então eu falo tudo? Tudo Forças Especiais Mexicanas MPs Americanos Shadow Company Phillip Graves Fala tudo Até o seu nome? É esse Sim, senhor E o moicano tem nome? Me chamam de Soap Que nome esquisito é esse? Soap Isso é uma referência ao Code 4, hein? Eu quero ver o Elson em nome Quer ver o chefe? Você só tá respirando Porque talvez tenha alguma informação E é melhor ser verdade, Guero Ou vou arrancar esse moicano Da sua cabeça à força Que igua trescava Essa é a minha casa Boa Você só encontra a chefia quando eu quiser Você só fala se falarem com você E o mais importante Fala a verdade Porque se mentir Você vira comida de cachorro Diego Que porra que você tá fazendo? Eu não durmo há dias A chefia não quer drogas Diego Eu só tô tentando ficar acordado Beleza? Nossa Tomou um bocão Tomou um café pequeno Pro trabalho Pro trabalho Agora Nas almas tá em guerra Você quer vencer? Só obedece Um quei de tuco, né, mano? É assim que a organização Ele vive Ei Bombado, mano Ah, mas eu vou te matar depois Que é teu que tá guardado Não Mas o braço direito dele, sim Valéria Tem mais um Um gringo Hum Senta aí Olha aí, Valéria Peraí, peraí Eita Tá tocando interfone Calma, calma, calma Aí, a Gabi atendeu Segura Segura Peraí, peraí Ok Tudo sob controle É a polícia, mas Gabi vai resolvê-la Olha aí, Valéria Todo mundo tira a salva dele Pendejo de mierda A gente não tem ideia de quem ele é E ele já viu nossa cara Valéria Pensa bem Porra, Valéria Melhor mesmo que ele seja útil Porque senão Logo depois que eu matar ele Vou botar você na cadeira Sempre tem um peixe maior Ninhos Isso é simples Eu faço perguntas E eu quero a verdade Não mintam pra mim Ixi, mano Eu vou errar tudo, cara Recentemente A gente Protegeu um amigo Nas montanhas Alguém atacou a gente lá Quem? Tá dez O gringo tem que entender Eu acho que foram os rivais Eita É a voz do Sua vez Blanquido Quem nos atacou? Ah 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 Foi o cartel Você tem certeza disso? Ah Foi o exército mexicano Foram vocês? Não foi Eu acredito no cabo Eu sabia que eu ia errar, mano Eu sabia Tu acha que eu lembro disso, mano? Eu não lembro de nada Qual é a resposta certa, mano? Eu acho que foi o gringo nas montanhas Alguém atacou a gente lá Quem? Ah Forças especiais O gringo tem que entender Eu acho que foram os rivais É a voz de quem esse cara, hein, mano? Sua vez Blanquido Quem nos atacou? Não foi o cartel Foram as forças especiais mexicanas A gente viu os corpos Forças especiais Mano, eu vou ser honesto com vocês Eu não tô prestando atenção muito bem Na história desse jogo Foram as forças especiais mexicanas E você não? Talvez ele tivesse lá Você tava lá, idiota Talvez ele também Até porque a primeira live que eu fiz Foi, tipo, há mais de uma semana Forças especiais mexicanas Quem eram? Então por que tá jogando? Pra te reclamar, mano Tavam com os gringos Igual a ele Eles trabalham sozinhos Não Os mexicanos trabalham sozinhos Shadow Company Foda-se Três Não Botei três Forças especiais Ok, errei de novo As forças especiais mexicanas Não tem artilharia Pendejo Tá bom Foda-se Mano, eu não sei o que é a verdade Foda-se Foi por chute Tinham estrangeiros Ajudando as forças especiais mexicanas Quem eram? A gente ouviu gritos Alguns em inglês Tavam com os gringos Igual a ele M.P.s americanos Um grupo chamado Shadow Company Os baqueros tão trabalhando com os mercenários Guaí Aqueles desgraçados Tá vendo? Eu tava certo Foram os gringos Você pode provar que essa Shadow Company existe, imbecil? Como eu posso provar? E você? Que prova você tem? Olha o meu bolso Quem é isso? A marca da Shadow Company Prova Quem lidera a Shadow Company? Me dá um nome Alejandro Vargas Cê tem certeza? Ih, não tenho não Philip Graves Philip Graves Phil Graves Encher covas Me gusta Esse cara Graves O que que ele quer? Ele quer o seu chefe É o sem nome Não confia nele Não confia Tô falando Você não falou nada que presta, idiota Você é pau também E o estrangeiro sabe mais que você Hora de matar esse inútil Com prazer, Valeria Por favor, eu não quero morrer Tchau O que que vocês tem contra? Cara, eu não tô acompanhando a história do jogo, hein? Hora de trabalhar Vamos lá pra cima Vamos lá, goeiro Nem todo jogo eu presto atenção 100% na história, mano Aposto que vocês também não prestam atenção em todos os jogos, mano Tem nada de errado nisso Posso correr agora? Eu vou explicar Sabe qual é que é? Nem todo jogo eu presto muita atenção na história Porque tem jogos que Não merecem que eu preste atenção na história Eu vou ser honesto com vocês A história pra mim não tá interessante, mano Pelo menos até agora Essa missão foi interessante Essa missão é legalzinha até Essa parada aqui Mas tudo que veio antes Eu caguei, velho Desculpa, mano A história não tava tão interessante não, mano Então eu meio que caguei, tá ligado? Eu acompanhei mais o chat do que a história Tá? Nem todo jogo Nem todo jogo eu presto 100% da atenção Às vezes eu deixo o bagulho me levar Acontece que essa missão me caguentou Vai querer muito conversar com você E se alguém tá comentando aí Que nem o rapaz Eu vi outra pessoa comentando Então tá jogando por quê? Ah Vai me dizer que você nunca jogou um jogo Cagando pra história, mano É? Vai me dizer que você nunca jogou um jogo Só pelo gameplay Só pelas cutscenes e etc Como é que tu fazia Quando eu não entendi inglês nos anos 2000? Ah Vai a merda, tá ligado? Cê vai esperar aqui, Soap Eu vou tá na oferenda Sem interrupções Sim, senhor Vai, deixa ele comigo Tão precisando de você lá fora Tá Dá uma máscara pra ele e cuidado Você tá vivo Alejandro Cê também, cara O sinombre tá na cobertura Terceiro andar E o cartão de acesso? Tá com o Diego Pega isso Boa Aqui Pra que isso? Tem gente que não pode ser vista com o cartão Comunicação pronta Tá ouvindo? Sim, tô Tudo certo Vamos lá Ghost, entramos Qual a situação? O sinombre tá na cobertura Terceiro andar Elevador seria uma boa Mas o cartão tá com o Diego Cadê o Diego? Na sala do altar Segundo andar Alguma coisa, tenente? Vê se tem como chegar no terraço Dá pra entrar na cobertura por lá Eu vou subir de qualquer jeito Cuidado, irmão Se os guardas te virem no segundo andar Ou na garagem Eles vão atirar O que tem na garagem? Nem ideia Mas é importante Mas é importante Acha o sinombre E vamos acabar com isso Desligo Dá um jeito de subir então Sem ser visto Vamos ver o que tem aqui Não dá pra ser pelo elevador Muito óbvio Muito óbvio Vamos ver outro lugar Tem uma escada lá dentro Também acho que vai ser meio óbvio Vamos primeiro procurar algum caminho por fora Aqui é o caminho Ó lá, tem uma sacadinha pra subir lá Os caras tudo mascarados, mano Esse lugar é proibido Os seguranças vão atirar se te verem Peguei uma garrafa É útil pra distrair a segurança Tô no segundo andar Gameplay stealth Sim, copiado Sala do altar Então me venha Eita Nossa, que bom que os caras são cegos, né Sempre Vamos ver se ele não vira aqui Nossa, essa musiquinha aí, mano Parece o The Last of Us Quando alguém tá te vendo, tá ligado Cuidado, tem alguém vendo esse cara Tem alguém vendo esse cara Então eu posso deitar os malucos, então Se eles não tiverem sendo vistos Caralho, tinha uma janela Nossa, eu não vi a janela Achei que era só um mural Tem que subir lá de novo Eu tô embaixo de novo Ah não, eu tô em cima Achei uma garrafa Usa como distração Tô vendo você, Johnny Tem uma trelinça do lado de fora Que leva pro terraço E o cartão de acesso do Diego Você que sabe Aquele cara tá sozinho, será? Será? Será que é um risco? Não perde essa faca, irmão Tá, esse lugar é permitido Essa área é restrita Toma cuidado Eles sabem que eu tô no segundo andar Tudo quieto aqui embaixo Pode voltar se precisar Parece um pouquinho mais agressivo aqui Já que dá pra matar os caras Alejandro Achei o Diego Entendido Eu vou só usar Throne Knife, tá ligado? Eu não vou usar Arma contra eles Liguem agora pra todos os chefes Quero ver esses intrusos enforcados Nas pontes de Elas Almas Sim, senhor Maestro Knife Aqui, na central Adelante Dime algo Estamos vendo, hombre Desculpio Fuera Ali tá ele Tava a esperar o cara sair Não sei se ele já não saiu Mas que merda Aff Aí é foda, né, mano? O Diego tá morto Boa, cara Muito bom mesmo Peguei o cartão Boa, cara Vai pro elevador Ou me encontra no primeiro andar Mas em silêncio Coletão Tem gente chegando aí Sai daí agora Vou lá direto pra piscina Já pensou? Ninguém me viu Ninguém me viu Tem uma coisa secundária Pra fazer, né? O bagulho da garagem lá, mano Falei, tio Entra aí Hora do show É agora, hermano Por anos, o sinombre corrompeu a cidade Amaldiçoou o nome dela Hoje ela vai ser nossa Hasta la muerte Sim Posto de controle adiante Como é que a gente entra Confia em mim Identificação C4 Tô com o próximo visitante aqui Anda logo Vamos pegar essa porra, né, mano A câmera tá pronta Vamos descobrir quem é esse cara O carregamento da Espanha chegou no prazo Eu... Eu garanto pra você Que meus homens vão fechar esse negócio E os pacotes vão estar no lugar Sinombre Estás preparado para outro visitante Boa viagem Ok Vamos começar Eu não acredito Que que foi? A mulher que eu conheci antes Valeria Ela é a Elsie Nombre Valeria? Tem certeza, hermano? Sim É hora de ir Graves, Elsie Nombre é uma mulher A gente tá indo agora Tudo pronto? Certo Ghost? Pronto Pega ela viva Ela correu lá pra trás Carai Não deixa ela escapar Banheirinho Eu não vou me render, desgraçado Eu não vou me render, desgraçado Eu não vou me render, desgraçado Equipista, eu não vou poder alucar É o Sinombre Meu nome é Valeria Escondida, plena vista Escondida? Eu tô por todo lado, soldado Boa Nós também Bora Irmão O que é que foi? Valeria Eu conheço ela Esse soupe aí, mano Senta aí Então, como vocês se conheceram? Conhecer é muito forte Palavras fortes são importantes Nossa palavra é nosso valor Dá uma pro inferno, sua filha da puta Eu vou te matar Calma, comandante Tá, tá Vamos, responde Ninguém mais me dá ordens Nem os cachorros de las almas Parece aquela mena do Pantanal, mano Ela era militar Ela serviu comigo Outro esquadrão Mesma unidade Cês eram rebeldes Los vaqueros Meu esquadrão era exemplar, senhoras e senhores Até a missão do filho do La Aranha Não te acuerdas? Acordo perfeito A equipe dela devia ter cercado a cidade Pra segurar os soldados do La Aranha E evitar o pior E foi o que a gente fez Nenhum soldado entrou Porque eram vocês os soldados, né? A gente escoltou ele pelas montanhas Sem problemas E também Pra evitar o pior Ele devia ter ido pra prisão Então você matou ele E tomou o poder Eu criei um vácuo no poder E preenchi ele Las Almas precisa de mim Las Almas Quer soldados Não assassinos E usted Você envergonha o exército E dos irmãos, não? Pra que isso agora? Me diz você É você o contratante, né? O que você não faz A concorrência faz Além de traficácia Tá com um terrorista Terrorismo faz bem pros negócios É um seguro Que porra isso significa? Você pode deixar De ser tão ingênuo assim Por um segundo? Puta madre, Alejandro! Enquanto o foco estiver no terror O foco nunca vai estar nas drogas Pra achar o seu terrorista E os mísseis Eu sou a chave Pra evitar o pior Não, eu não vou fazer isso Isso aí não muda nada Isso muda tudo! Merda! Não entra na onda dela Vai acabar mal Eu também achei esse cara parecido Com o Steven Ogg Eu quero os mísseis Eu quero o alvo E eu quero o Hassan E você tem dez segundos Ou eu vou te mostrar a diferença Entre os militares E eu Não sei quais são os alvos Só despacho Eu levo coisas Posso dizer onde estão os mísseis Quando você voltar Eu digo onde o Hassan está E em troca Você me deixa ir Ir ao fora de las almas Se me largan já Enfim Até lá Você vai ficar aqui As coordenadas do interrogatório Confirmam uma plataforma A 400 milhas náuticas da costa No Golfo do México Essa plataforma não está mais ativa E está sendo usada pelo cartel Como um ponto de contrapanto Um cargueiro está ancorado A 500 metros ao nordeste dela A patrulha viu gente Levando um contêiner dos grandes Do navio para a plataforma Esse contêiner está no topo da plataforma agora A gente acredita que é o míssil A 141 O Coronel Vargas e a Shadow Company Vão levar três equipes em botes Para pegar os dois alvos de uma só vez O Ghost vai liderar a investida no navio O Graves, o Soap e o Alejandro Vão para a plataforma desarmar o míssil Eles não vão facilitar para vocês A ordem é para eliminar todas as ameaças Teve uma missão similar no MW2 Pedro Ferreira Kelvin Dulles Troll Obrigado pelos pre-chats No MW2 a gente começava debaixo d'água Lembrando que isso aqui não é remaster Aliás, não é remake, tá, manos? É mesmo personagens, outra história Basicamente Tem três hackeiros por aí Pô, fenec Caralho Não dá nem para chamar o cara de camper, né, mano? Ele ativamente veio até a porta Agora o camper sou eu Saiu Sala limpa Saiu Copiado Shadow on Escadaria Estou correndo Na direita Tudo limpo Dois em cima Caralho Caralho, esse jogo está muito bonito, né Disso não tem do que reclamar, mano Os gráficos estão no máximo aqui Ele está rodando muito bem, mano Claro que eu estou numa 3080 Ti, né Mas de tanto jogo mal otimizado que tem saído ultimamente, mano, isso aqui é um alívio Homem caído Claro lançado Ele sabe que a gente está aqui A gente tem que ir rápido Equipe Shadow avance, encaixem aquele container de uma vez Take sendex Chorna um desse arma aqui Fetaque recon Porra, caralho Vai voçando E eu te cubro Vai pro helipolto, sargento Aí, merda Não apoia a arma não aqui É, quando o granada vem, não tem o que fazer mesmo Tá avançando Vai pro helipolto, sargento A granada veio girando Na meia direção, mano Explode, hein Meu Deus World at War era pior ainda, mano Isso aqui tem um caminho Não A gente precisa planquear, sargento Encarregado Encarregado, Shadow 1 aqui Plataforma assegurada, indo pro contêiner Entendido Confirma quando você tiver por neutralidade Abre Onde estão os controles? Na porra do navio Encarregado, tem um problema O míssel tá armado Os controles estão no navio Você tem suas ordens Parem o lançamento Tá errando Tá cobertura Sobe, vem comigo A gente vai pro navio Eu te dou cobertura Onde estão os controles? Todo as avisações Onde estão os controles E aí Onde estão os controles São os controles Que tamanho? Olá Vamos indo Vamos indo Dust, 01 aqui A gente tá de volta na água Ainda pra sua posição Ok E preparem que arranha a arma Está quente Entendido Uma vez lá Vamos avançar até a ponta Rápido Vamos pegar os controles E parar esse míssel Tão? Como a gente sobe? Os bagulhinhos se movendo Nossa, o som tá absurdo, mano Os efeitos sonoros Tô tomando dano dos containers se movendo Caralho, que interessante, mano Essa ideia foi legal O som, mano Aparece aqui dentro Dessa porra, mano Aparece aqui no quarto, mano Vocês tão usando fone de ouvido? Não, tô batendo Tá levando Quase fui esbagado Quase fui esbagado Agora, por que que esses containers Tão tudo soltos, mano? Num navio Não pergunta Só aprecia Obrigado, Graves Opa! Que isso? Que isso? Que isso? Sem tex? Que? Ah, clássico, né, mano Tu vê a indicação da granada Corre pra longe E ela continua na tela É foda Vem um container por trás, mano Drupal away Drupal away Drupal away Drupal away Eita porra, meu Deus Caralho, o container alucinado, mano Que isso? Não me esmaga, por favor Caralho, que assassinos esses containers Os pequenininhos são os mais perigosos, mano E se eu subir, hein? Ai, ai, ai Checkpoint, checkpoint Aqui ninguém me ataca That war Tô trancado Ver se eu encontro mais alguém antes de prosseguir Esses aqui atrás que me dão medo, ó Ops, my bad Tô confuso, tô confuso Ai, 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 ai Meu Deus, mano Titanic O cara se trancaram lá Invada a estrutura Pela porta Stop Confere Os controles estão dentro Tá, pra trás Chegou um aqui Vamos explodir a entrada da ponte Opa Ele vai explodir Agora A porta entra a ponte Vai, 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 vai Vai pelo corredor Eu te cubro Essa missão tá bem legal, mano Essa parada foi muito criativa, mano Tirei meu chapéu pro jogo Parada dos containers Próximo corredor Vamo Shadow 1 aqui Vamo pro segundo deck Vontada So, pega o corredor e flanqueia eles So, avance e flanqueia eles Tudo limpo 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 Corredor Limpo Munição acabou aqui, hein Aqui tá limpo Aqui tá limpo Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Filhos da puta Copiado, tem quatro aqui dentro Ok Ai, pô Tudo limpo O que eu tô achando mais legal nesse COD É que os bonecos eles não A animação deles tá muito legal Sim, mas a essa altura já não dá mais, pessoal Encarregado da Gold Eagle Shadow 1 aqui O míssel tá preparado e prestes a sair Copiado? Ok, Shadow Se não dá pra desarmar, a gente detona Copiado, encarregado Espera So, vai pros controles A gente tem que fazer isso junto A gente não tem tempo Então vamo rápido, irmão Entendeu? É um trabalho pra dois, So Ando, vou terminar isso Vamos Encarregado, tamo dentro Qual é a ordem? Coloca o código DAW e deixa o lançamento iniciar O que é código DAW? Detonar após o lançamento A gente vai destruir a plataforma com o míssel O Alejandro tá lá com o Shadows Todas as estações saiam da plataforma Repito, saiam da plataforma Ok, quanto tempo ainda? Um minuto Copiado, vamo lá Tá, Soap, pega esses controles Precisa tá no modo de diagnóstico pra passar pelo login Soap, aperta limpar e modo ao mesmo tempo Pronto Peraí, que que é isso? O nome disso é tecnologia Ok Agora eu preciso do último dígito na linha 2, coluna 1 É C, Charlie Perfeito Tá indo pra Nova Orleans Não dá mais Alvo atualizado Só aperta executar e pronto Vamos ver o resultado agora Para do show Todas as estações se preparem pra explosão Deixa o lançamento Olha só o tamanho dessa coisa Manda que me pariu Alejandro, você tá bem? A plataforma se matou, mano Eu nunca vi uma coisa dessas, cara Você tá bem? Afirmativo, e você? Tudo bem aqui, irmão Encarregado da Gold Eagle Shadow 1 aqui Míssel e plataforma destruídos Copiado, Shadow 1 Bom trabalho Saiam daí Volte pra base Volte Volte Vocês trabalharam bem Entendido Vamos pra base É, ali tem um motivo de sobra Pra dar uma explosão grande, né, mano? Dá nem pra falar que é Michael Bay, mano Corro de plataforma de petróleo Que que é isso? Isso é o futuro imediato Pode parar por aí O que? Você me ouviu Você tá louco? Essa é a minha base Que base o que? Isso aqui é uma instalação secreta considerada Que eu gostei E tomei Vocês estão dispensados Obrigado pelo seu serviço Não, não, não Eu não recebo ordens de você É o que a Valéria disse, não é? Isso me faz pensar o que mais eu não sei Sobre a sua conexão com uma chefe do tráfico Que merda você falou pra mim, entendeu? Você passou dos limites, Graves Não faz isso Não faz Isso Ninguém tem que se machucar aqui Você tá ameaçando a gente? Soldado, eu não faço ameaças Eu dou garantias Então não façam isso Vou ligar pro Shepard O General Shepard mandou um alô Ele me avisou que não iam gostar disso Ele sabe disso tudo? Ele tá me colocando no comando dessa operação a partir de agora Então não inventem de se meter E deixa que os profissionais resolvem isso E por que a gente tá falando como se isso tudo fosse negociado? Isso não é Tenho as minhas ordens E vocês têm as suas Quem que cê tá pensando que é, cabrón? Meus homens estão aí Eu acho que não O cara virou um ganado Presos Braves, que caralho Eita porra Eita porra Eita Tira a porra da mão de mim Vai, Johnny Vai de uma vez Solta Vai Pega ela Vai Tô louco Você tá aí, Ghost? Isso foi um puta erro, irmão Não precisava ser desse jeito Filho da puta Bom Dois caras traindo a gente ao mesmo tempo, né? Esse pau no cu e o Shepard Onde tá o piranho? Onde tá o piranho? Onde tá o piranho? Onde tá o piranho? Sai a terra e cai Não, não, não Procura lá em cima Lora, caixa Abre as almas, um trama Entendi Andando transporte até você Todos os prisioneiros Esperem pedidos de reforços na Praça Norte, já Aqui é Bravo-71 às cegas Alguém copia? Agora ficou interessante Exército de um homens Só Eu tô bem, óbvio Tô bem Vamos ver o quão bem você tá Estanca o sangramento, não perde mais sangue Valeu pela dica Bom, o que a gente sabia que o Shepard ia ser o traidor Será óbvio, mas... Quando eu não sei, tá ligado? Me encontra lá Sei que no MW2, mano É uma cena inesquecível O Shepard nos traindo no MW2, mano O Shepard nos traindo no MW2, mano O Shepard nos traindo no MW2, mano Saiu das ruas Agora Puta merda Sim, óbvio que os caras são genocidas Caralho, virou o The Last of Us Caralho, virou o The Last of Us Por que que ele falou puta merda Achei uma corda, mano? Ele tava falando do corpo morto, mano Parece que você já fez isso antes São anos de prática São anos de prática Ferrei com a pá Mas você conseguiu entrar? Afirmativo Boa, continua procurando Fecha, fecha, fecha O que é mais de onde isso veio? Outs, que que é isso aí, hein? Comeriam um salgadinhozinho Foto dos devs Bora salvar, bora salvar É, acho que não vai rolar salvar Chega o moleque Leve ele embora daqui Mataram a mãe e vão levar o moleque Olha, temos mais policiais Policiais com um cartão, né? Mostra pra eles como se liga contra o futuro Pode deixar, senhor Esse nome Los matará por esto Não, não, não Assim, nome Es no bueno agora, amigo Você cortará a maldita cabeça Cala essa boca Caralho, que merda Tá bem, tio? Achei uma lanterna Eita, virou Apagou todo o resto Boa, mas toma cuidado É útil, mas a luz pode chamar a atenção Virou jogo de terror Os mercenários estão matando todo mundo Puts, qual é o botão pra desligar a lanterna mesmo? Esqueci já N Vão liberar pra gente ir atrás desses caras? Não vão liberar nada, Johnny É só a gente agora E o Capitão Price? O Price não tá aqui, tá? Ele não pode... N Eu não confio em ninguém Eu não confio em ninguém mais Ninguém mesmo Nem o Price É esperar pra ver Começa confiando em você mesmo Já tá bom Falou tudo, Tenente Quero ser que nem você quando eu crescer Queira ser melhor que eu, Johnny Caralho, que tecladão gigante é esse? Talvez eu já seja Ah, tinha que ter montado o Ciclo Entendeu? Já seja Agora é sua chance de provar Acha que eu vou... Tá que pariu Pô, cachorrinho estranho Oh, shit Meu Deus Será que aqui eu tô escondido? Meu Deus Será que aqui eu tô escondido? Por quê? Por quê? Pra passar um trote Que bosta, hein? Como é que será que era em inglês? Eita porra Será que eu consigo atacar o cara? Não, acho que não vai dar, mano Acho que vai falhar a missão Qual é a situação? Tô na rua Não pego Vai abaixado pelos cantos Copiado Eles podem te condecorar por isso Uma medalha? Coisa grande Uau Inimigos mortos são uma medalha Não, 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 não Eu mereço uma Eu mereço uma Você falou que queria vencer Parabéns Você é um vencedor Ah, mas vai se foder Modos mectares Desculpa Eu vou tentar de novo Foda-se, senhor Bem melhor Oh, o Ghost é foda, mano Ele tá mandando esses papos aí Essas piadinhas Pra acalmar o Soap, mano É tática isso aí A igreja fica no norte da cidade Vou ficar lá em cima da torre da igreja Dá um jeito de chegar lá Talvez se sobreviva O Ghost é fodão Escucha-me, cabrón Estás cometendo um erro Muito, muito grande Oh, shit Tá dead Tchau O Grave está juntando policiais Quem é que tem uma arminha afiada pra mim aí, hein? Nossa Nossa Serve como de tração Eu não tô com medo Tá, vamos dar a volta aqui Eu posso levar mais do que uma? Posso Tô preocupado Preocupação é diferente de medo Não é não Não é a mesma coisa nem a pau Tá me dizendo Que porra foi essa? Que porra foi essa? Funcionou direitinho Falei É só me ouvir que talvez aprenda alguma coisa Três garrafas dá pra levar Que merda foi essa? Que merda foi essa? Que bosta foi essa? Ali vai ter coisa afiada, mano Vou aqui É, mano The Last of Us fazendo escola, hein? Ah, tu não tem nada afiado? Para Uma janelinha pra bazar aqui Ratoeira? Ratoeira Qualquer coisa ajuda agora Qualquer coisa ajuda Ativar alguma coisa Exatamente, Johnny Não é grande coisa Mas vai servir Ah? O que? Ah? Vai, burrão Vai Isso Bora lá O que temos aqui Pode vir a ser útil Achei produtos químicos Usa junto com cera Que você vai fazer uma bomba de fumaça Uma distração bem tóxica Caralho, mano Gostei E eles vão odiar O cara é MacGyver Calma aí que eu não quero ainda usar essa porra Escuro pra porra, mano Caralho Joguinhos de terror agora, mano É, acho que essa é a missão mais... Muito útil Para embalar presentes? Tipo isso Não joga fora Mais stealth terror Assim, do COD até agora Já tivemos várias missões stealth Mas essa aqui... Toste, você perdeu uma faca? Várias Achei uma aqui Alguns dos Shadows mortos são trabalho meu Você veio por aqui? No meu caminho até a igreja E você me deixou? Eu costumo trabalhar sozinho Isso é que é trabalho em equipe Só anda logo e vem pra igreja Só tô tentando te ajudar a não morrer e chegar aqui inteiro Um de nós tem que viver pra contar a história Eu tô te conquistando, né? Mas nem a pau, cara Ainda tem muito caminho pela frente Caralho Que rude Os explosivos Os gulaches do teu amante Tá Temos faquinha agora, hein? Vamos lá O objetivo agora Consigo uma arma Vou ter que eliminar um dos caras Sem chamar muita atenção, claro Puta, mano Fica paradinho Na moral Não vai se mover agora Por favor Chegou a hora Ótimo Bom trabalho Você tá com tudo hoje, Johnny Pensa muito bem antes de atirar, Johnny Tiros fazem barulho Daria tudo por um silenciador Opa Boa ideia, boa ideia O que podemos fazer? O que a gente precisa por um silenciador? Ainda não tem opção aqui Tô gostando disso aqui, mano Mais vela Cera Químicos Tem uns caras aqui perto, hein? Pera aí Ver se eu consigo entrar aqui Tá cheio as garrafas Mais ratoeira Por enquanto não tem como fazer um silenciador Ainda não tem opção aqui E agora, mano Esse cara tá sozinho, mano Eu lembro dele tá sozinho Mas vai saber Vou ficar mais quieto ainda Segura Só pra ele virar pra lá Não tem um silenciador pra mim não, mano Tá Encontre o Ghost na igreja Já acabou a brincadeira, mano Não vai ter silenciador pelo jeito Caralho Três malucos do nada, mano Eita Deu uma quedinha o bagulho Calma lá Voltou? 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 Tem um cofre com uma deagle silenciada? Um pouco sim, senhor O Graves tentou matar a gente Faz todo sentido se você não tiver 100% Acha um estimulante Ele vai te ajudar Aí chamou, mano Tem um cofre com uma deagle? Eu ia parar de explorar agora Mas agora eu vou ter que explorar mais Ah, o cofre tá mais pra frente Porra Sabia que não devia confiar na cal Sabia Sabia Será que consigo lançar uma granada lá? Não sei Vai chamar a atenção de todo mundo Não sei não Ah, droga Eu sabia Eu sabia que eu ia falhar, mano Eu fiz merda Fazer de novo É que eu pensei em lançar o C4 Mas ele é uma mina, né? Ele não é de lançar Eu vou ter que usar a bomba de fumaça aqui Como é que tá a lanterna? Tá desligado Sem bomba de fumaça restante Fazer de outro jeito Vamos só passar por eles Chegar perto Lançar a bomba de fumaça E... Peraí E correr Alvo avistado nada Sai Tá chovendo Olha aqui Olha os modos Tá chovendo muito aqui Agora sim Mala Chuva é bom Ela cobre seus rastros Ai merda WTF WTF Pensa numa defesa Hein Damn Ah, não tem o metal Eu vou buscar Buscar algum metalzinho Desarma essa buçanga Caralho esse barulho Preso num tripé de câmera Isso aqui tá interessante Arrombar Arrombar Agora ele tá mais rápido Adrenalina pra Dar aquela enganada Nos ferimentos Caralho altos barulhinhos O Grave está fazendo de tudo Pra poder achar a gente Por que? O Graves e o Shepard Estão envolvidos De qualquer jeito Eu nunca vi uma merda Desse tamanho A pra você A gente tem que descobrir tudo Precisão e violência Costuma resolver essas coisas No momento Não é seguro aqui Por hora Nenhum lugar é seguro Os caras estão tentando Arrombar a porta É isso, mano? Estão fazendo esse barulho Há um tempão, mano Boa, caralho Oi Deixa eu ver Qual é que é da ratoeira, mano Pera aí A ratoeira é usada Pra que, afinal? Pra mina Ah, tá Tá Eita porra Estão uns bonequinhos Na estante Olha Ah, caralho Aqui não tem como passar Ah, é um zumbi Ah, é um zumbi Vou fazer mais um bagulhinho aqui Opa Nice Eu tô na cafeteria Me traz um chá Tu não é inglês também? Você fica me devendo por essa Por quê? Por ajudar com o problema Com qual problema? A máscara Tira ela Mostrar o rosto Sem churro Eita Caralho, mano Calma, velho Vocês acham que eu ia perder o cofre, mano? Tô a 10 quilômetros do cofre E já tão avisando do cofre, mano Como é que a gente vai descobrir isso aqui, hein? Claro, não temos o código ainda Eu vou procurar o código, né, mano? Vaza, vaza, vaza E? Tô apertando o E pra sair Pode sair E? Merda, trancado Eu preciso achar o código Isso é interessante Desculpa Aniversário de 40 anos 10 de outubro de 2020 Ai A gente tá no México, né? Então é 10 Do 10 Bom, se bem que 10, 10, né? Beleza Caralho, mano Eu não pedi o código pra vocês Não é esse? Ah, 20, caralho Nossa, eu botei o ano atual Também não é? Hum Então 40 vai ser alguma coisa, né? Obviamente Aniversário de 40 anos Em outubro de 2020 40 Quarenta Quem sabe 40, 10, 20 Talvez Sei lá Não é? Não é? Não é? Deixa eu ver se tem alguma outra informação aqui no local Acho que não vai ter, né? Quem procura Acha ali é a única informação possível vamos pensar de novo nada de informação aqui tira essa porra de novo aniversário de 40 anos 10 de outubro é talvez seja 20, 10, 10 mas eu duvido né mano pode ser outra ordem né mano mas eu duvido ninguém bota o ano na frente é não tem nenhuma coisa aqui né não não sei mano vocês oficialmente podem me dar a resposta porque eu não faço ideia mano faz sentido o ano que eles se casaram ou nasceram no caso faz sentido é verdade era só diminuir 40 anos boa bom palpite ai caralho volta volta ae porra o super fácil caralho caralho vem pro papai vem ghost soube achei coisa boa mais poder de parada isso sua expectativa de vida subiu agora verdade nossa agora é hora do pau hein ele é 141 não duvido nada ele é 141 nossa o jogo amplificou agora mano jone a cidade é cheia de túneis tem um que leva pra perto da igreja quem tá me vendo o túnel tá inundado se prepara pra nadar mal posso esperar agora vamos começar né alô pra ação tu veja jogar isso aqui sem o cofre é o modo hard tudo bem até aqui se pegarem você eles vão te matar bem devagar mercenários ou traficantes traficantes eles filmam tudo vou passar o seu e-mail pra eles mandarem uma cópia pra você espera se eu botar eita porra que que foi isso do nada mano o stealth foi pro saco né agora que eu tô ah pouca munição aí é foda mesmo não não sem com pouca munição não vai rolar mesmo é vão ter que fazer stealth muito pouca munição os cara tão falando que horror caralho mano caralho mano os malucos não sabem se comportar numa stream né mano não deixa nenhum streamer chegar perto do do cofre e já tão falando código mano não tem vergonha não tem vergonha não mano puta que pariu velho eu não quero botar explosivo porque esse cara que merda é essa que merda é essa filhos da puta isso ainda tá de pé tudo bem até aqui se pegarem você eles vão te matar bem devagar mercenários ou traficantes traficantes eles filmam tudo vou passar o seu e-mail pra eles mandarem uma cópia pra você eu não vou assistir talvez uma vez só seu doente caralho mano essa missão elevou o jogo demais é disso que o COD precisa é disso que a campanha precisa personagens carismáticos se não o que vai salvar galeria de tira que não vai tá 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 começando a ficar sinistro agora ixi droga já era o cara disparou que é o objetivo hein ah não alertou meu Deus talvez tenha alertado um pouquinho vai é ferrou é não dá não dá eu posso botar uns explosivos espalhados se caso der merda daí eu consigo me salvar começou a gostar da campanha cara agora tá bem melhor mano não tem como negar checkpoint foi muito em cima de encontrar os caras de novo será que se eu me enfiar no mato eu fico invisível mano provavelmente né a área tá segura confia encontraram um corpinho uau ele tem nome continuar enfiado aqui nos matos e dar a volta uau bela iluminação aqui mano vou pegar isso eita porra vamos subir agora nada nada vai ser mais muito importante agora só se tiver mais cofres óleo espera o que que dá pra fazer? molotov? damn caralho eu acho que é essa essa é a versão mais detalhada que eu já vi de um molotov sendo feito em games não tem mais nada aqui vamos pela sacada objetivo é mais pra lá o mais legal é que a missão tá durando bastante tempo tá ligado? não tem tronknife? tem? tronknife é bom pra caralho mano não sei como é que eu não tava usando ainda é ótimo pra economizar eita porra bala só meter tronknife só meter tronknife agora não tem mais um molotov não tem mais uma garrafinha não tem mais uma garrafinha aqui não tem mais uma garrafinha aqui ah isso talvez uma bomba de fumaça aqui deixa eu pensar é que não dá pra ver onde é que os caras estão esse é o problema não posso sair me atirando aqui embaixo Vou tentar meter uma bomba de fumaça, foda-se Oh, shit Agora acabou, não tem mais Acabou o stealth Tão até lançando granada já É, não teve como não Não posso ser pego, né? Onde é que vai dar? Dá pra usar isso Tá, é, tá aqui do lado Vou lançar mais uma Não tem mais garrafa Oh Ver se encontro mais uma garrafa aqui Sempre sobra alguma, né? Não tem nada Eu vou ter que ir na granada Mano, vamos tentar granada de fumaça de novo Ih, os caras subiram de novo, cara Ah Deu ou não? Mata aí, tio Porra, mano Tem que descer, mano Não tem como passar pulando, não, velho Tem muito maluco, mano Dá pra usar isso Os caras estão aqui de novo Que porra foi essa? Mais garrafa Se consigo vir por aqui No final das contas era só uma casa Não era objetivo, tá ligado? Vamos ver Acho que aqui vai ser melhor Droga Que porra é essa? E se eles passarem pra lá? Hum, um deles voltou Eu vou te achar Acha aí Esse cara tá sozinho Espada pra matar ele Proinife é minha melhor amiga nesse momento, mano Melhor do que a Deagle Vamos ver esse local aqui Eita, eita Calma, calma Já tinha visto aqui, né, mano Eu acho Garrafinha Top Vamos atravessar lá de novo É lá que eu tenho que ir Olha o boneco lá, mano Essa garagem aqui Não dá pra passar? Azar, vamos direto Tem um monte de lugar pra explorar aqui, na verdade, mano Aqui dá Ó, tem mais um cofre Aproveitar que eu tô aqui, né, mano Tá Eu só quero sair O jogo não deixa sair Se eu aperto o E, não funciona Tá A informação só pode estar ali dentro, né, mas Racing Meia Apertura de autos Apertura de autos Meia Dois Vinte e quatro deve estar aqui piso entrada 451, piso superior do restaurante, ali está as senhas as senhas de tudo vestidor, então tem mais um cofre 37, 60, 80 eita caralho ah, que susto olha só o que temos aqui já estava com uma mira boa na verdade aí sobrou uma, vamos ver 12, 12, 1 vestidor vestidor é o que em espanhol, hein, mano às vezes é um falso cognato, tá ligado às vezes não é o que tu o doguinho vai chamar tem 100 caras, mano talvez seja nessa parte aqui é provador, mano se eu tomar cuidado eu consigo pegar todos os cofres talvez esteja ali perto, inclusive, mano tem cheiro de bicho desceria redondinho agora eu daria tudo por um uísque quer dizer, Scott? eu bebo bourbon como um anjinho exato, eu amo Kentucky você só pode estar louco, tenente isso é certo bota uma música pra rodar aqui extra fria que missão longa é, a missão é longa ou mais curta dependendo de quanto tu explora tá ligado agora agora que eu peguei o código seria interessante procurar o cofre, sabe se eu não tivesse achado o terceiro código eu não ia ligar muito bom, a besta tem mano, duas balas só bala eu não sei onde é que é o tal do provador só, mano peraí, agora que eu me dei conta, né são três dígitos só aliás são cinco dígitos só então não não vai servir talvez sejam só dois cofres mas aquilo vai ser o que, mano código de acesso pra algum lugar é pra lá o bagulho caralho dá pra recuperar as flechas é verdade dá pra recuperar as flechas bem lembrado você tá me ouvindo? então vamos experimentar eu vou por cima caralho, agora... essa área é muito bem guardada, hein, mano olha quanto maluco tem, mano caralho caralho não quatro garrafas tem bastante garrafa vou esperar eles irem pra lá daí lançar pra lá puta, tem mais um cara peguei o dado de volta mesmo porra, tu não o cara tem que ser sentido ah, tomar no cu deve ter visto a garrafa passando, mano filho da puta vamos ver onde é que deu o checkpoint ah, ok conseguimos atravessar, pelo menos isso é meu eita porra eita porra caralho, tô muito perto deles o cara só vê um maluco emergindo do lado dele eu achei o túnel a braça da igreja fica na outra ponta do túnel continua avançando tá quase essa parte vai ser difícil porque os caras estão com blindagem tem shadows aqui usando blindagem você vai me ver me viu, me viu já era e se eu passar, mano na cara de pau, mano mergulhando do lado deles nem fudendo nem fudendo os caras não são burros nesse ponto os caras são burros nesse ponto nem fudendo ok ah, beleza warzone mode coronhada for the win você consegue ver a igreja? sim boa você tá no caminho certo continua acho que eu consegui, Tenet tem shadows por todo lado eu seguro eles até se me encontrar na frente da igreja pra gente achar um jeito de extrair entendido vai com tudo, Johnny a gente tá quase lá opa não precisava fazer isso alguém tá cuidando de mim caralho, mano nunca pensei que eu fosse ouvir uma fala original no COD bom o stealth continua nem adianta eita porra será que a Deagle atravessa? é, eu tô com 3 balas só oh shit eu posso pegar a M4 do maluco também mas daí aí é muito no foda-se, né acho que já fiz tudo isso no stealth vamos fazer até o final ignorar aquele cara ali é, chegamos aqui de boa caralho caralho, os gráficos tão lindos, mano ô louco vamos achar um veículo vem fico esperto eles sabem que a gente é capaz vamos mandar mais gente contato bem na frente tô vendo agora seria bom ter uma M4 sem coquetel molotov sem coquetel molotov cometer a besta mesmo vai lá Ghost se vira ele é mortal ele é imortal agora eu vou pegar a arma agora sim acabou o stealth flechas ó cota pra recarregar 14 balas ó boates porra, Luca acorda aí consegui o Ghost Pelo amor de Deus não morre Ghost esse é um jeito de resolver pra trás valeu dirige excelente missão humanos tu vê ela foi longa mas foi prazerosa até o fim muito boa no abrigo do Alejandro ele me disse onde era por precaução porque ele não me disse não tinha necessidade mas se desse uma merda armadilha coisa do Alejandro ele é esperto ali parado quem está aí Rodolfo sobe Ghost vocês estão vivos afirmativo é muito bom ver vocês idem parceiro bela fata onde vocês estavam fugindo eu estava fugindo o Ghost me esperou é claro não não sim você é dos meus todos vocês isso aconteceu sob meu comando e eu preciso de ajuda ninguém luta sozinho por que o Graves fez isso a gente não sabe Las Almas corrompe qualquer um nós não agora o general Shepard a Laswell e qualquer um fora desse lugar é considerado um inimigo com uma exceção Alejandro ele é essencial Ben o Graves está com ele aqui na prisão secreta pessoal dele minha equipe também está lá como vai ser o resgate vai ser a força é por isso que eu amo o Ghost a gente precisa mais do que isso tá bem ou você sim? se tá vai sim vamos precisar de transporte um blindado daria conta? o Alejandro não tá pra brincadeira não mesmo vamos pegar eles a prisão fica num lugar remoto fora de Las Almas era de segurança máxima até os traficantes tomarem conta e fecharem ela não tem pista de pouso mas eles usam helicópteros pra segurança e reabastecimento vamos pra um lugar seguro e se preparar pra entrar aqui se tiver gente nas torres de segurança temos que pegar eles antes e usar cordas pra entrar tem alguma câmera? dá pra acessar elas da sala de segurança vamos a elas pra achar o Alejandro e o resto dos seus homens vamos nos separar o Rudy procura o Alejandro e eu uso as câmeras pra ajudar o Ghost a plantar bombas emboscada e sabotagem boa, Johnny eu aprendi com o melhor, Tenente vamos achar o Alejandro e os vaqueiros reagrupar e soltar eles vamos levar armas pros meus homens e lutar pra sair do jeito que a gente entrou alguma pergunta? o que tamo esperando? o Graves vai bloquear esse lugar todo vai ter gente do lado de fora sem dúvida tamo equipado armas, balas e bombas nas mochilas gancho tá comigo ascensores prontos prontos o Alejandro tem que tá vivo conta com isso comigo pra esquerda uma trilha bora seguir ela é mano deu outra cara pro jogo essas últimas missões 20 anos a gente se alistou junto ele era o fotão do regimento eu que não mexo com ele hein a gente dizia é o único que pode matar a Alejandro é o Alejandro traduz pra mim o único que pode matar o Alejandro é o Alejandro sorte que ele é dos nossos mesmo peraí olha na pressão tem gente patrulhando vamos ter que pegar eles pra poder entrar dois snipers primeira torre suma mata um que eu pego o outro shadows abatidos muito bom irmãos eu vou pelo flanco daí a gente limpa tudo Ruth você tem que ajudar esperem pra atacar vamos nós parece ter sofrimentos copiando afirmativo três no veículo dois atrás das pedras e um sozinho na direita pego os dois perto do veículo antes que os outros vejam boa ideia soube na minha marca pego o cara de boné pronto olha ele de boné deve ter esperado um pouquinho vai lá vai lá happy trigger três no veículo dois atrás das pedras e um sozinho na direita pego os dois perto do veículo antes que os outros vejam boa ideia soube na minha marca pego o cara de boné pronto pronto três dois um boa dois a menos bora lá bora lá sobrou esses dois aqui e aquele ali esse já vai pro saco pego os dois a direita do veículo eu pego o cara do outro lado limpo não precisa rapaz eu fiz o colar tudo limpo avança pra base da torre e é por ali que a gente vai entrar em silêncio vamos lá pra cima lá vai o gancho achei que ele tinha errado muito bom se ele der teria sido engraçado se ele tivesse errado mano Rodolfo é contigo não tirem lá em cima silêncio vamos pô essa maquininha se ela existe de verdade deve ser um bagulho forte pra caralho procura uma passagem com uma escada comigo os caras tem um cagódromo aqui pra não ter que abandonar o posto tô indo tô logo atrás tem nada aqui né pronto tô mandando pô imagina uma maquininha daquele tamanho pra carregar um ser humano com um monte de equipamento mano tipo mais mais de 100kg de carga tá ligado boa ideia tenente vamos entrar logo contigo tudo limpo vamos usar as câmeras pra achar os meus homens e achar o Alejandro a gente precisa de distrações no caminho eu vou colocar bombas lá fora soube você vai me guiar tá olho naquelas câmeras tô nelas eu também tô indo fique de olho copiado boa sorte soube me avisa quando eu puder passar pelo portão limpo vai usa a câmera bem em frente procura por ameaças interessante tinha um jogo que fazia um bagulho assim eu esqueci agora mano qual jogo era rolê assim abaixo com faca né era watchdogs mano tem vários shadows usando blindagem fica abaixado positivo shadow na sacada me leva mais perto pode ir shadow na esquerda atira pra matar não perde o foco Johnny só tô falando já dá pra vir aqui deixa eu ver se tem alguém naquele cantinho ali né tem dois caras é ali que ele vai subir vou botar ele aqui não dá ele consegue subir sim vambora vai pra aquela câmera aqui tá ele desce aqui desce aqui tá limpo tá limpo vamos esperar esse cara pra ver se ele vai vir aqui não vai vamos lá sabia olha hora de jogar o lixo fora tá vamos ver qual vai ser o approach aqui ó o cara tá mexendo no celular tá mexendo no celular rapaz não demora shadow adiante é melhor atirar nele vamos aqui primeiro tem um bagulhinho ali pra ele plantar mano atira nesse aqui vai esquerda atira nele quem precisa de faca quando o cara tem uma mira e um hit kill vai pra caixa vai pra caixa invita ele dá pra plantar a minazinha aqui dois caras lá no final vem pra caixa vai pro veículo é um bom lugar pra pôr a bomba o que se acha planta essa bomba vai pra esquerda vai pra esquerda vai pra esquerda vai pra esquerda espero o carinha sair dali espera eu dizer quando limpa ixi o cara vai ser visto ai 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 nossa não foi visto que bizarro espera ele voltar baixa com faca vai dar muito certo vai pra caixa esse cara não tem como tem que ser com faca porque ele tem blindagem fora de uma distração tenente você é craque nisso senhor luz apagada vai pra caixa ai caralho será? é melhor usar a faca nossa o cara se virou que sorte hã? que susto tu me deu o ghost tá o objetivo é plantar as bombas dá pra subir ali será? esse cara aqui dá pra atirar esse pai tem aqueles dois lá não sei o que a gente vai fazer naqueles dois vamos ver não dá pra ver eles daqui vem pra cara vou dobrar aquela câmera de novo tô na duvida se eu mando atirar nesse cara ou não atira logo vamos pra cá ali não dá pra acessar a porta tem mais três carinhas aqui dá pra subir na escada será que dá pra subir na escada mesmo? vai agora aparentemente não tem ninguém eita caralho acho que ninguém vai me ver se eu for pra cá vai pra caixa vamos tentar subir na escada não me vê não me vê não me viu burrão eita caralho o primeiro andar tá aberto e tem gente lá vamos lá espera aí avisa quando eu tiver limpo é tipo o morfeu guiando o nil tá ligado parece limpo parece limpo por baixo por baixo será que eu não fiz merda por baixo eita porra pra se sabotar acaba com ele vai 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 pegou ele onde é que é o objetivo plantar a bomba aqui e avança tem esse cara aqui agora caralho mano como é que eu vou chegar nele peraí tá distraído será que ele tá distraído mesmo será vamos ver tá distraídaço vai usa a faca tenente usa a faca tenente boa noite vai agora dois carinhas aqui dois shadows vai pro prédio é pro prédio espero ele vir pra cá avança não tem ninguém vai você vai precisar de distração limpo vai tem dois chegando aí que tenso que tenso que ai cara oh shit oh oh vai porra droga não rolou vão de novo cercaram muito ao mesmo tempo mano acho que eu devia ter seguido lá se passe eu eliminar esse cara aqui vai ser melhor antes de bagulhar o bagulho ou eu não uso a distração vai e planta direto é não vai precisar não vai precisar tem um cara lá em cima hein não não acho que eu vou precisar da distração sim mano se eu vir aqui o cara vai lá me ver então vamos vamos fazer o mesmo esquema só que dessa vez eu vou diretaço pra cá você pode ir tu viu o cara dando uma olhadinha pra trás mano perigoso perigoso vai tenente você vai precisar de distração tem dois chegando aí vai nessa só pula meu irmão ii peraí o bagulho tá ligado ainda ele passou ele passou mano onde é que eu tô velho eita porra eu achei que ia desligar essa luz tá ligado mas não desligou beijamos todos os caras cheios de armadura vai agora ghost como é que não me vejam ninguém viu esse é o veículo pra meter a bomba oh 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 ai 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 aaaah foi muito rápido nem vou não quero ver o ghost morrendo mano dá pra ir vazado então direto então foda-se deixa ele desvirar pronto vai tenente vai diretaço vamos direto pra cá agora quando ele tiver vindo daí eu eu vou eu vou ter que mudar pra outra câmera tá meio esquisito vai agora ghost nossa o cara tá dando a volta tinha impressão dele tá dando a volta puta que barulha lá vem ele vai pra esquerda nossa ah não não deu véi avança tava tudo tranquilo até agora vamos só esperar o cara vai pra caixa já pode ir vai pro veículo vai tenente já pode ir af mano eu tô um pouco sem paciência agora sabe como é que é né agora avança deixa o cara se virar vai pra caixa você pode ir eu não posso matar esse cara enquanto os dois estiverem olhando vai pro veículo vai tenente já pode ir deixa o cara se virar ali beleza vai agora ghost vai nessa vai ghost agora foi mete facada nele mete isso não sei se é uma boa ideia mas vamos lá ele já era não é uma boa ideia não que droga mano eu preciso matar o cara que tá sem blindagem mas num lugar mais seguro tá ligado vai pra caixa vai pro veículo vai tenente visão periférica nada né já pode ir tá agora sim um na direita mete bala nele vai 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 ele já era vai nessa tenente menos pra incomodar tá tudo pronto aqui Johnny pra onde eu vou mano timing perfeito achei ué segura ué 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 ok ok walho ué 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 caralho eu fiz a missão fiz a missão direitinho até o final só dei uma empacadinha no final os caras já já enchem o saco né como pode Só tem Expert mesmo Só tem Pro Player Rodolfo Mega colátero Não sei se eu vou precisar de uma Mira silenciada ou não Uma arma silenciada Inimigos no primeiro dado Não tem mais deus pelas escadas 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 O diabão mano Eita O bagulho quicou na minha cara Meu Deus mano Ele tem uma prisão né Ele tem uma prisão né Logo atrás de você Sargento Batei em um O Alejandro ta no fim do corredor Na direita Vai ter gente Bife de armas Bife de armas Celo do Alejandro Abre ela Eu te cujo Johnny Quando eu abrir isso Você entra Foi pra isso que a gente veio Alejandro Eu sou o meu irmão Coronel Relaxa cabrão Estamos contigo Salute Rudy Eu sabia que a gente ia chegar né Por que demoraram tanto pentejo Da gente de Shadows por aqui Não vai ser fácil Vamos revidar fogo com fogo Tem mais baqueiros nas celas do andar de cima Vamos lá salvar eles Eu rolei contigo Rodolfo Vocês viram o Graves? Não Mas eu vou fazer uma visitinha pra esse cabrão Ah Eu também Tem guarda em todos os andares Se preparem Olá Batei geral Porra o cara surgiu na minha cara Aí é foda né mano Dos andares Se preparem Centexão da massa Caralho Primeira vez que uma granada presta no modo campanha mano A gente chegou irmãos Só mais um pouco A gente vai arrombar a cela Elas só abrem com energia O controle fica no posto de comando do outro lado Pô eu não quero largar minha sniper mano Mas o escudinho é da hora Não 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 Fala galera Só vai lá e abre a cela Caralho mano Ai que vai comigo agora É a festa da uva O único que pode matar o Alejandro É o que é o Alejandro Ele sabe que a gente esta aqui Cuida Estou sem cobertura aqui Tá foda. Essa arminha aqui no... No Warzone vai ser pique, hein. Essa mira, mano. Se é que vai ter, né? Nem sempre tem, né? Vou carregar isso aqui. Parece limpo, coronel. Bife de armas. Tá trancada? Deixa pra mim. Não tem que segurar o Ghost. Contigo, coronel. Fogo liberado, irmão. Descendo a escada, a gente sai. Vamos encontrar os outros e vazar desse lugar de uma vez, porra. A extração está pronta. Ghost plantou umas bombas pra ajudar aqui. Com a ajuda do Johnny. Não vou te chamar de Johnny. Nem tenta. Meu nome não é Johnny. M4zinha. Vamos ter que cruzar o quarto pra levar todo mundo. Vai na frente, sonho. A mira longa nessa M4. Não tem. No terraço. Direita. Não vou te chamar de Johnny. Nem tenta. Eu deixo o Ghost e olhe lá. Suprimentos aqui. É melhor pra uma arma curta mesmo. Bicho, vai pegar lá fora. Eu vou ter que cruzar o pátio pra levar todo mundo. Não tem nada de direita. A arma voando lá, ó. Acho que eu não vi. Caralho. Vi fantasmas. Da onde vem essa granadinha, mano? Sniper derrubado. Bom dinheiro, meu irmão. Caralho. Esse é tipo aquele C4 que tu planta num veículo e espera a partida inteira pra detonar, mano. Não apareceu a opção detonadora ainda. Tem que chegar mais perto. Meu Deus. Achei que eu tava no... Opa. Porra, Ghost. Tu vem muito rápido assim, mano. Achei que eu tava no modo campanha, não no multiplayer, velho. O gunplay desse jogo tá fantástico, mano. E tá lindo, mano. Esses Shadows são malucos. Mercenários, Johnny. Da pior espécie. Parece lindo. Tô bem. Pega qualquer coisa que seja útil pra luta, Johnny. O resto de vocês, esperem pelo meu sinal. Copiado. Mira mais curta é mais importante, peraí. Nossa. Não, eu quero a mais curta, peraí. Essa mesmo. Essa aqui tá nice. Atrás de você, Alejandro. É sempre bom. É sempre bom. Vamos encontrar o seu jogo. Vamos, roqueiro. Ok. A caminho. Eles têm que ir salvados pra matar. Eles têm cobertura. Tirem eles de lá. Pega essa porra. Sai daí, mano. Esse barulhinho é mó gostoso, né, mano? Vamos quebrar tudo. Grudou. Tá com capicho. Boa sorte, Rodolfo. Explodiu na cara do Rodolfo. Foda-se. Boa, Rodolfo. Boa, Rodolfo. 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 Vamos acabar com eles. Se não, eles vão vir atrás. Boa ideia, Rudy. Rudy. Boa ideia, Rudy. Eita porra. Camping spot. Eita porra. Ihuuu. A gente tem que atravessar esse muro. Indiogável. Eita, caralho Descrepidado Caralho, o cara mandou Battlefield ali, hein, mano O maluco mandou Jogada de Battlefield ali Battlefield 3 Capitão Preço Cadê os mexicanos que estavam tudo atrás de nós, mano? Tudo limpo agora Mas mais Shadow vão chegar Pode ter certeza Sargento McTapes É bom ver você, Capitão Gosto Gary, Royce Ali, ali, olha os mexicanos Obrigado pela ajuda Meu som Vamos embora, galera Gosto, som, cobertura Agora Meu Deus, matei no Direct Impact Haha Eu preciso da minha sniper, calma lá Eu acho que era essa última, hein Não precisa mais matar os caras, não Esses dois são nossos Rodolfo, você pega o veículo que a gente veio Entendido Vamos, vaqueroso Grude, encontra na casa É, mano, chegou a hora Pausa Pausa, 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 pausa Chegou a hora, chegou a hora Eu sei que tá muito bom Campanha Campanha deu uma puta melhorada Mas Preciso encerrar a live Tá É, mano Deu uma salvada Essas últimas missões aí Melhorou bastante Melhorou bastante Os personagens estavam meio mortos A história estava meio desinteressante Aí BAM Aí melhorou pra caralho Eu tenho que encerrar agora a live, mano Table Amanhã Multiplayer Multiplayer Mas É bem provável Que eu jogue amanhã mesmo O resto da campanha Vocês têm alguma ideia De quantas horas de campanha tem ainda, mano? Ah, diga-se de passagem O jogo não crashou nenhuma vez hoje, tá? Hoje funcionou lisinho Tudo certinho Tudo certinho hoje Uma Uma hora da manhã Multiplayer Ué, não era Não é amanhã que libera? Ué Será que eu vi errado? Deixa eu ver de novo aqui Peraí 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 Deixa eu achar aqui Eu vi uma tabela Tinha visto uma tabela hoje Se pá eu vi errado Aqui Vamos ver Playstation Libera Full game Libera Hã? 20 do 10 Ah não, preload Preload 27 Hoje é 26 Rollout Regional Rollout Bom, o que importa pra nós É o PC, tá? Libera amanhã 9 horas PM Ah Eu li errado Calma lá Só uma da manhã mesmo Peraí 9 PM PT Deixa eu ver 9 PM PT Ah, só uma da manhã Ah, tá Não, não, não Eu não vou jogar, tá, mano? A uma da manhã Não vou estar aqui não Eu tô Eu tô Eu tô velho Tô dormindo cedo agora Tô dormindo cedo Jamais começaria uma live Uma da manhã Então isso é uma boa notícia Pra quem tá curtindo a campanha Inclusive Inclusive eu Eu vou conseguir terminar a campanha amanhã Antes de lançar o multiplayer Ótimo Aí no dia 28 só Só depois de amanhã Eu de fato jogo o multiplayer Tá Vou dar uma olhadinha nos superchats que vocês mandaram Eu desativei pra Pra focar bastante no jogo João Victor Obrigado, João Victor DeepBR Obrigado pro superchat também Vai continuar amanhã ou depois? Amanhã mesmo, cara Amanhã mesmo Na parte da tarde Vou continuar Elias Johnson Valeu pro superchat também Quando vai ter um vídeo de DayZ What? Que random, mano Vários subs aí DeepBR WLTN Entregador de Tofu Nathan Cordeiro Vitor Araújo Alexandre Cardoso Henrique Elivelton Duarte Henrique Rosa Marcos Vinícius Mandou um superchat Pensa em fazer algum desafio do Resident Evil 4 Pra aquecer antes do remake? Cara, aquecer, aquecer Não precisa, né? É completamente diferente o gameplay, né? Mas eu Certamente faria algum Antes de lançar o Resident Evil 4 Não agora, né? Porque agora tem muita coisa e tal Mas Pouco antes aí de lançar Niang Valeu pelo superchat, mano Se estiver vendo a live ainda Valeu pela mensagem Arthur Freire Um toque legal nessa cena O nome do Graves O nome do Graves é azul Não é legenda Mas no meio da cena Quando ele te trai Fica vermelho É Acho que eu já tinha visto isso no COD antes É bem interessante mesmo Gustavo Martins Borges Falei que ia melhorar Na minha opinião Melhorou Melhora mais O que tá achando? Bom Ele perguntou isso duas horas atrás E Como eu disse Não Com certeza melhorou bastante Pra vocês terem Noção Eu não tava meio Não tava ligando muito Pra história Pra mim era só Um bando de soldado Trocando inteligência No começo do jogo Sabe? Intel pra cá Intel pra lá Russos malvados aqui Iranianos malvados ali Entendeu? Mas depois melhorou Tem que focar nos personagens, mano Quando COD Modo campanha Foca nos personagens Aí que o jogo decola Por isso que Essas últimas missões Foram muito melhores Tá certo? Obrigado, manos Boa noite a todos Vou indo nessa